Eu posso ver as multidões mostradas aos teus pés, ó Rei Jesus Eu posso ver as mãos erguidas em adoração a ti, Jesus Em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus Em toda a terra um novo canto que vive pra ti, ó Rei Jesus Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti E a majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós Senhor Jesus Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus Eu posso ver as mãos erguidas em adoração a ti, Jesus Em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus Em toda a terra um novo canto que vive pra ti, ó Rei Jesus Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti A majestade e as riquezas, a majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós Recebe a honra, 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 todo domínio e poder são para ti E a majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós Senhor Jesus Senhor Jesus 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 E sobre todos os homens Jesus 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 Recebe a honra Recebe a glória Todo o domínio E poder São para Ti E a majestade E as riquezas Tu dá aos Teus pés Pois és Rei sobre nós Recebe a honra Recebe a glória Todo o domínio E poder São para Ti A majestade E as riquezas Tu dá aos Teus pés Pois és Rei Sobre nós Senhor Jesus Amém Amém Que petàng Obrigada.